I never meant for you to be this way Still I forget today Chegando na balada, bandida já descolhi Tipo o rei do camarote Seus olhos fazem flim, blim, boné da John John Ouro no pulso, bermada, ciclone, completo conjunto Ela de meia na canela E com o novo Mizuno Ela é linda, é sedutora, bandida melhor do baile Ela se dá seu valor, não se entrega pra molecagem Tipo Raul ou tipo Sheik Aqui nós é dono dela, se tiro do menos, coloco no mais Tipo drama de novela, então deixa eu ostentar Deixa eu ostentar, menina bandida tipo Aletina Ela gosta de gastar Deixa, deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Nós não é jogador, mas nós tá igual Neymar Deixa, deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Larum derum de laia Larum derum de laia Deixa, deixa eu ostentar I never meant for you to be this way Deixa eu ostentar So I forget Chegando na balada, bandida já te escolhi Tipo o rei do camarote Os seus olhos faz bim, bim, boné da John John O ouro no curso, bermada, ciclone, completo conjunto Ela de meia na canela E com o novo Mizuno Ela é linda, é sedutora, bandida melhor do baile Ela se dá seu valor, não se entrega pra molecagem Tipo Raul ou tipo Sheik Aqui nós é dono dela, se tiro do menos, coloco no mais Pique trama de novela Então, deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Menina bandida, tipo Alerquina Ela gosta de gastar Deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Nós não é jogador, mas nós tá igual Neymar Então, deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Deixa, deixa eu ostentar Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?